Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Queria te perguntar uma coisa, há quanto tempo você não conversa com seus pais? Ou então quero te perguntar, há quanto tempo você não conversa com seus filhos? Há quanto tempo vocês não se juntam como família para conversar, para jogar conversa fora como a gente diz? Olha, a gente perde muito tempo na vida da gente fazendo muita coisa, fazendo muitas atividades, mas vivendo pouco É, nós temos mania de não deixar a nossa agenda vazia Ou achamos que para viver nós temos que ter um compromisso seguido do outro Está errado, está muito errado Viver, viver é a gente ter sim algumas coisas para fazer Mas sobretudo, ter momentos para estar com o outro E principalmente estar com a família É, vamos controlar essa nossa agenda aí, né? A gente já trabalha a semana toda Então vamos deixar o final de semana, para quê? Para visitar alguém Para quê? Para conversar aí de repente com seus pais É, jogar a conversa fora mesmo E não ter aquela sensação de Ai, eu podia estar fazendo outra coisa Não Chega uma hora que a gente tem que desligar o computador Desligar a televisão E até o rádio Para a gente poder Ser E estar Com as pessoas que nós amamos Antes Que seja tarde Vamos rezar, gente Deus, nosso Pai Suplicamos hoje a Vossa bênção de amor Conduzindo-nos pelos caminhos da alegria e da paz Protegei, Senhor Todos aqueles que estão ao nosso redor Os nossos familiares E os nossos amigos E protegei também, Senhor Aqueles que ainda não amamos o bastante Nós os pedimos agora, Senhor Dá-nos a Vossa bênção Para que sejamos livres de toda doença De toda desgraça De todo mal Amparai-nos com o Vosso amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém